Fala galera, aluvos, estamos de volta, cacá, gustavo, cacá, para mais um vídeo, é eu sei senhores, eu tô sabendo, não é dia de postar vídeo, gustavo, o que que tá acontecendo? Então, vocês viram a introdução? Ficou top, né? Ficou muito top essa introdução, senhores, eu sei que hoje não é dia de postar vídeos, mas eu vim aqui postar esse vídeo para inaugurar aqui com os senhores o meu site, o meu site já está pronto, tá bom? O site do cacá, gustavo, cacá, já tá na área aí, já tá rolando, já tá online, tá bom pessoal? Então eu vim aqui divulgar para vocês, eu vou fazer os devidos agradecimentos pelo site e pela introdução no próximo vídeo que eu vou falar com mais calma, tá bom? Com esse aqui eu não quero me alongar muito, mas desde já, muito obrigado ao Júnior Braga da comunidade Pindapoker, né? Parceirão que fez a introdução e ao grande Moacir, né? Moacir Neto que fez o nosso site. Próximo vídeo eu vou dar os devidos agradecimentos com mais detalhes, enfim. Mas tá aqui o nosso site, o nosso site já tá pronto para vocês estarem aqui visualizando. Temos aqui um menu no canto esquerdo do site, né? Em que você pode ter algumas abas aqui, não são muitas, a gente vai ampliando isso aí à medida que a gente vai achando que é legal colocar mais uma ou outra aba no menu. Tem aqui a aba sobre, que vai falar um pouco da minha história do poker, como é que eu comecei. Tem a aba do coach, que para você que tá querendo fazer o coach, tá aqui falando tudo sobre o meu coach, qual é o funcionamento, quais são os conteúdos abordados. Tá tudo aqui para você se informar bem legal. Tem a aba de depoimentos, que é uma aba que vai ser colocar os depoimentos dos alunos que já fizeram o coach, tá bom? Aqui não tem nenhum, porque nós estamos lançando o site agora, mas tenho certeza que daqui a pouco tempo isso aqui já vai estar lotado de comentários aí, o feedback dos alunos. Tem a aba dos vídeos aqui, que é uma sincronização que existe entre o meu site e o canal do YouTube, né? Que todos os vídeos que eu posto no YouTube também caem aqui no site. Então você pode estar aqui, né, visualizando os vídeos que eu coloco também no site do YouTube. E tem aqui também a aba de contatos, que você pode estar fazendo o seu contato comigo, tanto pode me adicionar pelo Facebook, fanpage, Twitter. Também você pode preencher os dados aqui, nome, e-mail, assunto e a sua mensagem, que vai cair lá na minha caixa de e-mail e eu respondo para você. Tá certo, senhores? Então é esse aqui o meu site, tá bom? Qual que é o site, Gustavo? Você não falou ainda. É www.kkgustavokk.com.br Então é www.kkgustavokk.com.br Senhores, é um videozinho rápido, só para lançamento do vídeo mesmo. Espero que vocês gostem. E qualquer coisa que vocês acharem que deve ser acrescentado, ou qualquer feedback legal, pode mandar para a gente, que a gente é bastante receptivo com relação a isso. Beleza, senhores? Tá certo? Então é só isso. Muito obrigado. E valeu, Deus! Valeu, galera! Forte abraço!